E aí pessoal, aposto que muitos de vocês já perceberam a aparição de uma terceira e quarta fase em Creedbox. Mas peraí, a versão oficial não tinha só duas fases? Então de onde que surgiram essas novas? Esse mistério é exatamente o que nós vamos desvendar hoje. Eu tenho uma teoria bem intrigante. E se essas fases adicionais representassem realidades paralelas, onde alguns spranks enfrentaram destinos ainda mais sombrios e intensos? Nesse vídeo, vamos mergulhar nessas possibilidades e explorar como cada um deles poderia ter chegado a esses finais trágicos. Vamos começar analisando o trágico destino do Oren. Ele sofreu um destino horrível, sendo brutalmente atacado e desmembrado pela Venda. Curiosamente, ele não tinha inimigos e somente a Venda parecia ter razões para feri-lo. Aparentemente, Venda perdeu completamente a razão, se voltando contra diversos personagens na sua obsessão. Essa transformação violenta é a razão pela qual nós vemos vestígios sombrios de sangue nos seus lábios, e um olhar selvagem e perturbador nos seus olhos, nas terceiras e quarta fase. O rosto do Oren apareceu gravemente desfigurado, como se a Venda o tivesse arranhado com uma fúria insana. O próximo a encontrar um fim trágico foi o Rat, que enfrentou um destino igualmente sombrio. Ele foi levado ao extremo, atormentado por pensamentos perturbadores que Venda plantou na sua mente. Ela o fez acreditar que ele era irrelevante, o empurrando cada vez mais para o abismo do desespero. É provável que a manipulação da Venda tenha sido tão profunda, que ele acabou perdendo completamente a sanidade. Após o seu trágico enforcamento, Venda voltou a encontrá-lo, e num surto de raiva aterrorizante, rasgou a sua pele e arrancou seus olhos em um ato de fúria insana. Depois, nós temos o triste fim do Clucker. Conhecido por sua paixão pela construção, ele encontrou a morte de maneira trágica. Provavelmente, enquanto trabalhava em um projeto na cidade, um objeto pisado despencou de uma altura considerável, acertando e causando uma grave fratura no crânio. Ainda que houvesse uma chance de sobrevivência, a situação se complicou quando os socorristas tentaram ajudá-lo. Infelizmente, outro objeto despencou no local, esmagando sua cabeça e eliminando qualquer esperança de recuperação. Um acidente brutal e sem volta. Na quarta fase, nós vemos o resultado da sua escolha, como Fumbot completamente nativo, como um sinal da sua decisão final. O destino da Veneria foi talvez o mais perturbador de todos. O broto que crescia na sua cabeça começou a se enraizar profundamente no seu crânio, extraindo nutrientes diretamente do seu sangue e cabelo. Com o passar do tempo, o broto se tornou maior e mais invasivo, consumindo seu corpo de dentro pra fora. Essa transformação brutal a devastou fisicamente, deixando apenas a sua cabeça, um sombrio e triste final de quem ela havia sido. Uma teoria alternativa propõe um fim trágico pro Grey. No início, ele conseguiu sobreviver ao se manter escondido, usando seu medo como uma defesa instintiva que o manteve seguro por algum tempo. Mas eventualmente, Venda descobriu seu esconderijo. Sem hesitar, ela pegou um pedaço de madeira e o acertou na cabeça com brutalidade, causando-lhe ferimentos graves. Embora Grey tenha sobrevivido ao impacto inicial, as lesões deixaram ele enfraquecido e vulnerável, selando seu destino de forma inevitável. Por fim, nós temos o peculiar encontro entre Brood e Simon. Tá confirmado que o Simon atacou o Brood mordendo ele. Mas, de forma curiosa, o Brood não sentiu dor alguma e conseguiu sobreviver. Intrigado ao ver o Brood ileso, o Simon tentou uma segunda mordida, agora no corpo. Mas, mesmo após esse novo ataque, o Brood continuou firme, deixando o Simon perplexo. Incapaz de entender por que suas mordidas não surtiam efeito, o Arnold encontrou um fim brutal nas mãos da Venda. Com um ataque violento, ela arrancou seus óculos robóticos e a pressão intensa, junto com estilhaços afiados, causaram ferimentos profundos, esmagando a sua boca e o olho esquerdo. Mas, a Venda não parou por aí. Ela continuou golpeando seu crânio, danificando seu corpo de forma irreparável. O trauma foi tão intenso que seu sistema começou a falhar, com seus olhos apresentando glitz ameaçadores em vermelho. CX também sofreu um destino agonizante. Venda o atacou ferozmente, desfigurando completamente o seu rosto e corpo. A violência dos golpes foi tão intensa que um dos seus olhos chegou a se desprender, deixando irreconhecível. Sky, sua morte foi igualmente aterrorizante. Venda o empalou com quatro hastes de metal, causando graves ferimentos internos. Mas isso não basta pra ela. A Venda aprofundou a haste, garantindo que sua morte fosse prolongada e agonizante. Lembrando do Senhor Sol, aparentemente ele não escapou desse trágico fim. Talvez antes, o Black poderia ter o corrompido, transformando-o em um cúmplice involuntário. Agora observando as transformações sombrias nas fases 3 e 4, eu tô cada vez mais convencido de que o Black teve um papel essencial na queda do Senhor Sol. O destino do Durple foi trágico a sua maneira. Como o próprio criador confirmou, com uma pele excepcionalmente elástica, Durple era conhecido por sua incrível flexibilidade. No entanto, essa habilidade o levou a forçar a mandíbula além do limite, deslocando ela acidentalmente. Nas fases 3 e 4, nós vemos que ele foi ainda mais longe, esticando-se de forma imprudente até causar uma lesão fatal no pescoço. Em um acidente retorcido e autoinfligido que selou o seu destino. O Senhor Árvore também não escapou. Atormentado pela alma de uma jovem que tomou controle da sua existência, essa possessão sugou lentamente sua vitalidade. E seu rosto foi fixado em um cartaz de pessoa desaparecida. Condenado a viver com um sentimento de culpa perpétuo pela trágica morte dela, com o tempo, o Black notou a fraqueza crescente do Senhor Árvore. E aproveitando a oportunidade, implantou pensamentos obscuros que o consumiram gradualmente. A transformação foi tão profunda que o Senhor Árvore se tornou tão sombrio quanto o Black, perdendo qualquer traço de bondade ou remorso. A trajetória do Simon é marcada por uma intensa luta interna, dominado por uma fome insaciável. No início, ele tentou resistir a esse impulso, mas logo foi consumido por ele. Na terceira fase, vislumbramos uma figura dentro da sua boca, possivelmente uma vítima que ele tentou devorar, mas que ainda não conseguiu engolir. Na quarta fase, a sua transformação estava completa. Ele se entregou completamente ao seu desejo, consumindo a sua presa de forma voraz. Em contraste, o Turner encontrou um fim brutal nas mãos da venda. Ela o baleou, deixando-o gravemente ferido. Mas o seu sofrimento não terminou ali. Ele foi atingido por pelo menos mais dois tiros e submetido a uma tortura ainda mais cruel. A fita verde colocada sobre a sua boca parece ser uma tentativa de silenciá-lo, evitando que os outros spranks escutem os seus gritos agonizantes nos seus momentos finais. Quanto ao Sr. Fun Computer, carregando um conhecimento que ultrapassa seus limites, embora tenha conseguido sobreviver, ele provavelmente testemunhou algo terrível. Algo que anseia por revelar. Porém, antes que ele pudesse compartilhar essa verdade, Black o encontrou. Reconhecendo a ameaça que o conhecimento do Mr. Fun representava, o Black destruiu seu espírito e sua funcionalidade, silenciando ele para sempre e assegurando que os segredos que ele guardava nunca fossem revelados. A transformação da venda foi uma das mais inquietantes. Seja sob a manipulação do Black ou Jarvin, ou simplesmente vítima de uma lavagem cerebral, ela desenvolveu uma sede insaciável por sangue. Na terceira fase, a sua sanidade havia se desvanecido completamente, tornando-a incontrolável. Por fim, um fardo tanto para o Black quanto para o Jarvin. Em busca de uma solução, eles enviaram o Mustard da máfia do Color Box para lidar com a situação. No fim das contas, alguém da máfia pôs um ponto final na sua vida. Pink, conhecida por sua bondade, se viu em uma situação arriscada, ao possivelmente descobrir informações que não deveria. Venda e Black, percebendo a ameaça que ela representava, a intimidaram e chegaram a um ponto extremo, arrancando a sua pele do seu rosto para silenciá-la. No final, eles tiraram a sua vida para garantir que nenhum segredo fosse revelado. A história do Javin é intrigante. Confirmado como um cultista, ele conseguiu sobreviver, mas seu papel ainda é envolto de mistério. Não está claro se ele causou dano diretamente aos outros, mas, ao longo do tempo, ele parece se afundar em algo cada vez mais obscuro e sinistro. O peso desse envolvimento transformou a sua aparência, dando a ele uma aura ainda mais enigmática e intrigante. Então, esse é o destino de cada Sprank. O que vocês acharam? Será que realmente existe uma realidade paralela nesse jogo? Onde os destinos dos Spranks são ainda mais sombrios e complexos? Eu estou curioso para ouvir as suas teorias e opiniões. Não esqueçam de deixar os seus comentários abaixo e se gostarão do vídeo, curtam e se inscrevam no canal para mais teorias.